Maria Jusciles, é isso? Maria Jusciles, ela tinha 17 anos quando foi atacada, bem jovem, todos os dias. O pai levava Maria até o ponto de ônibus, mas naquele dia, era um sábado, a Maria disse, papai, vou sozinha. A mãe acompanhou a jovem até a porta, pouco depois veio a notícia. Maria está morta, a poucos metros do ponto de ônibus. Ela foi atacada covardemente, não levaram nada e a polícia quer saber agora, quem matou essa jovem inocente num ponto de ônibus? O assassino até agora não foi descoberto, o motivo do crime também não foi descoberto. Me dá o local, por favor, onde aconteceu a execução, quem teria interesse na vida dessa jovem? Põe no ar. Laços de uma família unida, rompidos pela dor da ausência. Das mãos dadas dos irmãos, uma ficou vazia. Sem a companhia de Maria Jusciles, de 17 anos, assassinada. Um crime até hoje sem explicação. São 17 anos que a gente não sabe o porquê. Quem foi? A gente não sabe o porquê, porque é uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, nunca foi de fazer algo de mal para ninguém, nunca brigou com ninguém. E fica esse buraco, porque não tem como explicar a dor. Sobram lágrimas. Falta esperança de um esclarecimento que aponte quem é o assassino e qual teria sido o motivo do crime. A Maria Jusciles morava nessa rua, na casa dos pais, e a rotina dela era exatamente a mesma todos os dias. Por volta de 5h40 da manhã, na companhia do pai dela, os dois seguiam até o ponto de ônibus. Isso porque ainda era escuro, a rua era muito vazia, aquilo preocupava o pai dela. Só que exatamente no dia do crime, a jovem disse para o pai que não precisava da companhia dele naquele momento, porque ela ia entrar um pouquinho mais tarde. E saiu de casa, 10 para 6 da manhã. Caminhou sozinha, em direção ao ponto de ônibus. O pai da vítima, que era acostumado a levar a filha ao ponto de ônibus, se surpreendeu no dia do crime. Pedi para ela não ir para aquele ponto, que ia sempre deixar ela. Viram, ela sentada no primeiro ponto, saí para ir trabalhar, e de repente chega a notícia que tinha uma menina morta. Quando cheguei no local, era o meu filho. A única irmã mulher também não entende até hoje o que foi essa vontade de Maria Juscelês. Eu lembro que o meu quarto, o nosso quarto, ficava bem próximo da cozinha. Minha mãe levantou, fez café, ela tomou café, minha mãe levou ela até o portão. E aí a minha mãe, tem certeza que não precisa do seu pai levar? Não, mãe, não precisa. E daí eu vou sozinha. E a minha mãe ficou na porta, esperando ela dobrar até a esquina. Ela fala ainda que três dias antes do assassinato da irmã, Maria Juscelês teria tentado contar uma espécie de segredo para a mãe delas, e não falou. Minha mãe falou que ela tinha alguma coisa para contar, inclusive para o noivo. E daí minha mãe insistiu em o que é, ela falou que isso ia falar para o noivo. E aí foi, enrolou, enrolou e acabou não falando o que era. A jovem foi atacada e morta com golpes de faca. Ela era reservada, tímida, bonita. Trabalhava em um mercado como caixa. A moça, de origem simples, tinha abandonado os estudos. Não tinha inimigos e levava uma vida tranquila. Ela era uma menina que não tinha muita amizade. Ela sempre foi muito acanhada, ela não gostava de festa. Ela era sempre do trabalho para casa, do trabalho para casa. E sempre foi carinhosa com todos nós. O ponto de ônibus que a jovem vinha todos os dias com o pai ficava exatamente neste local. No dia em que ela foi assassinada, dentre as muitas perguntas sem respostas, essa também é uma delas. Não se sabe se ela realmente esteve ou não aqui no ponto de ônibus. Fato é que o corpo da vítima foi encontrado a cerca de 300 metros aqui do local. Eu penso que a pessoa, acho que, não sei, queria ter posse dela, porque ela estava com dinheiro, estava com joia, estava com relógio. Nada disso foi roubado. Simplesmente foram lá e apagaram ela e ponto. O que chama a atenção é que ela estava de aliança com a carteira, com o dinheiro. Não havia sinais de que ela teria lutado com o assassino. Estava com as roupas. Absolutamente nada foi levado. Quem passou por aqui, o comerciante, que inclusive era patrão de um dos irmãos da vítima, foi a primeira pessoa a localizar, a identificar ali o corpo da vítima. Em seguida, os irmãos já vieram para cá. O mistério sobre a morte da jovem, que começou naquele momento, seguiu até os dias de hoje. A emoção é inevitável. Para o caçula, que era grudado na vítima e tinha 11 anos na época, o sonho era só o de acordar a irmã, como se isso fosse possível. Quando eu cheguei no local, que eu já vi minha outra irmã agarrada com ela, eu também comecei a mexer, chamar pelo nome, para ela tentar acordar. E eu não tive aquela... aquele retorno. Como a realidade era mais dura que o esperado, a família se mobilizou. Descobriu que por falta de provas, a investigação não chegou a lugar nenhum. Na justiça, eles não tiveram respostas. E teria acontecido o arquivamento do processo em 2003. Tinha um homem que estava atacando umas mulheres para a polícia, que foi esse cara, né, esse maníaco que fez isso. Mas, no meu ponto de vista, não foi. Porque, do jeito que foi, não tem nada a ver com o maníaco. O maníaco abusava das mulheres, elas tinham luta corporal com ele. Da minha irmã, não. Foi simplesmente... mataram. Na época do crime, todas as hipóteses foram levantadas, inclusive de crime passional. O noivo foi um suspeito para a polícia. Ele conta que não foi fácil ter sido acusado de um assassinato que ele não teria cometido. Chegou uma hora que eles bateram na mesa e falaram para mim, olha, a casa caiu. Foi você que matou ela. Então, é um choque muito grande. Como é que foi a sua reação? Eu fiquei parado, olhando para os investigadores e... Falei, Laura, você está brincando comigo. Seu companheiro daquela época refez a vida. Hoje, ele tem uma família. Mas se lembra que a jovem queria ter falado algo para ele. Ela falou, olha, eu tenho um negócio para te falar. É até uma coisa meio inusitada. E aí, fiquei com ela, acho que até umas nove, nove e meia. Durante esse período, eu até falei para ela falar. Mas ela falou, não, quando você estiver indo embora, eu te falo. E aí, acabei indo embora e... E ela não falou. E o pior, ninguém conseguiu descobrir nenhuma pista do real assassino. Os poucos documentos que a família teve acesso da época da investigação, nenhum trouxe informações. Os parentes ficaram sem saber quem e por quê. A dúvida massacra aos poucos. A gente quer que apareça o culpado aí, que ele pague por isso, né? Já se passaram muitos anos aí e a gente não tem resposta de nada. Então, a gente quer que essa pessoa que fez essa maldade comigo mesmo, que pague. Hoje, ele pode estar aí solto e a gente aqui no sofrimento até hoje.